Música O estado da arte de hoje mergulha no universo interminável dos quadrinhos e do mundo geek, onde a imaginação ganha todos os contornos possíveis na forma de cartoons, caricaturas, ilustrações e animações que dão vida a grandes histórias. E se estamos atrás de grandes histórias, é também nos gibis, HQs e mangás que temos a fonte de uma paixão que move legiões de fãs por todo o planeta. Nada melhor então do que dar uma volta por um lugar que traz tudo isso junto e muito mais. Chegou a hora de navegar pela Gibiteca de Curitiba. Música É, você não ouviu nada errado não. Existe um espaço muito especial e único aqui na cidade que reúne não apenas os amantes da nona arte, mas integra diversos profissionais dos quadrinhos, fazendo de Curitiba um dos maiores centros criativos do Brasil. E aqui não importa se você prefere DC ou Marvel, porque simplesmente falamos da primeira gibiteca pública do mundo. Por isso, no programa de hoje, nós contamos com a visita do Fulvio Pacheco, que é quadrinista e atualmente coordena a Gibiteca de Curitiba. Ele nos conta, no início de tudo, quando um dos grandes apoiadores da Gibiteca, por exemplo, foi e continua sendo o ex-professor de arquitetura aqui da UFPR, Key Maguire Jr. É legal, assim, porque a Gibiteca, na verdade, ela sempre foi pensada com esse fim, sabe? Porque a gente até tem esse nome, Gibiteca, que remete à biblioteca, né? A biblioteca de quadrinhos. Mas, desde 76, né, quando Key Maguire teve a ideia de fazer a Gibiteca, ele não pensou como uma biblioteca, ele pensou como esse polo de quadrinistas, esse lugar de, que nem eu falei, que os quadrinistas vinham e produziam e trocavam informações, tanto que a Gibiteca surgiu, porque nessa época, né, nos anos 70, a maior editora de quadrinhos do Brasil ficava em Curitiba, que era a Grafipar, e isso fez com que vários quadrinistas vieram morar em Curitiba. E eles tinham necessidade desse ponto de encontro. O Key Maguire, na época, ele trabalhava na Casa da Memória, ficava ali no Largo da Ordem, onde é a Casa Romário Martins hoje em dia, e todo mundo ia lá, porque ele era um fomentador do quadrinho local, e ele era coordenador da Casa da Memória, e como ele estava lá, a pessoa dele, então, lá era o ponto de encontro dos quadrinistas na época, né? E daí lá que eles falaram, não, gente, a gente tem que criar um ponto de encontro, um novo ponto de encontro. E daí eles começaram, né, com o projeto 76, 82, foi inaugurado na Galeria Schaffer e nos anos 80 mesmo veio pra esse espaço. Bem, como já vimos que a uma biblioteca de quadrinhos, sendo um verdadeiro polo de formação e produção de novas histórias, vale a pena dar uma volta e conhecer as suas instalações. O seu acervo atualmente conta com 35 mil exemplares de quadrinhos de todos os tipos. A gente divide assim, né, cada sala aqui da Gibiteca tem um tema, essa aqui que a gente tá, por exemplo, são os quadrinhos de heróis, né, que é a Marvel, DC, Faroeste, que eu acho que atualmente é o setor que tem mais quadrinhos. Daí tem um setor só dos graphic novels, né, que são os quadrinhos encadernados, aqueles mais próximos de uma obra de literatura, os mangás e os cartoons, né, que geralmente ou são infantis ou cômicos, assim, né. Tem uma parte específica de produção nacional, uma parte específica de produção curitibana, que é enorme, e uma parte de quadrinhos raros, sabe, que são os quadrinhos anteriores aos anos 60, que é mais ou menos 5 mil, desses 35 mil, além de livros RPG, livros teóricos, um setor só pra troca, né. Troca também é uma prática antiga aqui na Gibiteca, assim, sabe, desde que surgiu praticamente a Gibiteca, ela tem esse setor de trocas, é claro que hoje em dia é bem maior, né, do que quando surgiu, quando surgiu, e é um por um, geralmente com o mesmo formato, né, o formato que eu digo, formatinho por formatinho, formato americano por americano, mangá por mangá e assim por diante. E agora que já estamos ambientados com o espaço da Gibiteca, o fomento à produção local acontece em uma incubadora, justamente pra atender quem não tem um estúdio pra dar vida às suas próprias criações. A incubadora, ela é um espaço que a gente tem, né, que fica aqui no andar de baixo, que é o mesmo local onde acontecem os cursos de ilustração digital e de animação, que é um espaço que tem computadores, mensagens digitais e tal, por enquanto ainda é um espaço pequeno, mas por enquanto a gente tem essa sala e essa sala também a gente empresta pra produção de quadrinistas, né, então ela fica aberta com todo o equipamento, as mesas digitais, né, pra quem não tem um estúdio, por exemplo, e quer usar. Criações que são viabilizadas por editais da Fundação Cultural de Curitiba e dão um baita movimento à cena curitibana dos quadrinhos. Tem um edital que acontece todo ano na Gibiteca, né, que é o edital de quadrinhos, que é um edital de fundo municipal, né, pela prefeitura, pela Fundação Cultural, em que a gente disponibiliza uma verba pra produção de um quadrinho, né, como eu falei, todo ano são 15 contemplados, agora, nesse ano que a gente tá, ele foi em duas partes, né, foi semestral, assim, ele abriu no começo do ano e abriu agora, na metade do ano, e a pessoa ganha uma verba, né, em troca ela tem que produzir o quadrinho, fazer uma exposição, dar algumas oficinas de contrapartida, né, aqui na Gibiteca e o evento de lançamento. Então, isso é um super incentivo. Atualmente, a gente tem uma média de 45 títulos que são lançados na cidade no ano, sabe, isso já chegou a 56, né, mas atualmente ele tem essa média de 45 e um terço disso são os 15 do edital, né. A Gibiteca tem um outro aspecto bem legal, que são os seus cursos e oficinas regulares, que atendem a praticamente todos os gostos e idades. Atualmente, a gente tem vários cursos, se não me engano são 20, sabe, tem os... 20, mas dentro de alguns temas específicos. Então, a gente tem os cursos de mangá, os cursos de ilustração digital, os cursos de animação, de desenho artístico, né, que é mais voltado à produção de desenho, perspectiva, anatomia, meio assim, desenho, desenho mesmo. Curso de quadrinho, que acontece no nível básico, intermediário e avançado. E também tem específico um só para voltar para crianças menores de 11 anos, né, de 7 a 11 anos. E é isso, né. A gente tem agora, né, provavelmente antes do final do ano, a gente vai abrir mais alguns cursos. Atualmente, a Gibiteca, os cursos funcionam em forma de edital. Então, a gente abre um edital, as pessoas vêm com as propostas de curso, né, e a gente, agora no segundo semestre, abriu um edital de curso livre. Então, a pessoa pode vir com a proposta que ela quiser, assim, sabe. Então, provavelmente, vai entrar alguns cursos de roteiro, de quadrinho autoral, né, de algumas temáticas novas. Então, como a gente está abrindo, como eu falei, esses cursos nesse formato de proposta livre, a gente vai ter sempre essa renovação das temáticas dos cursos. Com todo esse repertório, fica difícil não querer se aproximar da Gibiteca? Ao longo desses 40 anos, as atividades desenvolvidas por ela foram capazes de formar uma cena artística local, que é orbitada por vários eventos, escolas e instituições que buscam na Gibiteca um espaço de formação e desenvolvimento de pessoas. Tem esses vários coletivos, né, a gente até tá brincando, assim, com... Agora, pros 40 anos, a gente criou como se fossem uns coletivos, categorias de nerds, né, porque são... a gente brinca, né, os nerds são os frequentadores da Gibiteca. Tem vários tipos, né, não é necessariamente o pessoal que produz quadrinhos, da essência de quadrinhos. A gente tem o pessoal, por exemplo, que produz animação, pessoal que produz... Cartoon, caricatura, ilustradores, né. Ilustração, na verdade, é muito... é muito variada, assim, tem os ilustradores que trabalham com games, os ilustradores trabalham com ilustração de literatura, com material didático, sabe, é infinito, assim, a quantidade de temáticas que trabalha com os ilustradores. A gente tem um sistema de agendamento e a visita, normalmente, né, as escolas chegam, e a gente fala escolas, mas instituições, né. A gente tem desde escolas, ONGs, né, tem grupos, até grupos, por exemplo, de menores infratores, grupos de escoteiros, né, então... e faculdades. E grupos de professores também. A gente teve, por exemplo, semana passada, uma semana só de formação continuada, que a gente tinha uma formação continuada porque deu professor depois, né, repassa isso em sala de aula, das mais variadas temáticas, de artistas, assim, né, que trabalham com quadrinhos, para os professores, né, então a gente teve essa semana específica, a gente sempre se volta bastante para isso, porque é legal porque é um ciclo, né, por exemplo, a gente capacita o professor que vai falar sobre quadrinhos e vai criar um público que vai acabar parando aqui na própria Gibiteca, né, então ele é meio que um negócio a longo prazo, assim, né, essa formação continuada. E a visita, na verdade, independente de escola, professora, ela geralmente chega, eles conhecem as exposições, eles conhecem o acervo, conhecem sobre a Gibiteca, cada vez mais ou menos isso que eu falei aqui agora, e eles também fazem uma dinâmica de desenho, assim, né, uma dinâmica prática de desenho, assim, né, meio que uma pequena oficina. Como é de se imaginar, com todas essas possibilidades trazidas pela Gibiteca, quem trabalha lá dentro faz o que realmente gosta? Esse é o caso do João e da Júlia. O quadrinho eu acho que é o meu meio de pesquisa, né, eu faço bacharel em artes e pesquiso quadrinhos, né, minha iniciação científica é em quadrinhos, meu TCC é em quadrinhos, então a Gibiteca também é meu lugar, né, então trabalho aqui já faz seis meses, eu estou como estagiário aqui, mas trabalho tanto recebendo as pessoas, né, apresentando o lugar, apresentando a história dos quadrinhos, toda essa paixão, né, que já é minha, mas que ultrapassa e vai pela Gibiteca e que a Gibiteca faz tão bem. E faço também as visitas guiadas, né, não só com crianças, mas com faculdades também, que eles vêm duas vezes por semana. Falamos um pouco sobre as divisões dos quadrinhos, falamos um pouco sobre como criar um quadrinho, o que se considera um quadrinho, uma história em quadrinhos, de onde vem a palavra gibi, né, essa gibiteca. Eu já conhecia a Gibiteca antes de vir trabalhar aqui, tanto que eu descobri sobre o estágio nas redes sociais da Gibiteca, lá eles sempre postam as coisas sobre os eventos, curiosidades sobre acervos, os eventos que acontecem aqui, e daí eu vi a chamada pro estágio, daí eu pensei, nossa, é totalmente eu, é perfeito pra mim, porque eu sempre curti quadrinhos, eu gosto de fazer quadrinhos, gosto de ilustrar também, então eu tenho essa paixão por quadrinhos, principalmente os quadrinhos curitibanos, e eu brincava com os meus quadrinhos, porque eu tinha uma gibiteca na minha casa, então eu ficava alugando os meus gibis pros meus amigos, fazendo cursinho de desenho também, então é basicamente aqui na Gibiteca, com o nosso acervo e com os nossos cursos. Eu gosto muito de ler as produções do José Aguiar, que inclusive a gente tá com a exposição no novo quadrinho dele, que lançou em outubro, eu tô super ansiosa pra ler. Mas também eu gosto bastante dessa pila dos quadrinhos curitibanos underground, assim, locais, que são as editoras independentes, a que eu fiz a capa recentemente da antologia foi a Pé de Cabra, e é uma editora aqui de Curitiba que tem esse projeto super legal, que faz um chamamento, e as pessoas podem colocar, fazer um gibizinho, uma tirinha de tipo, seis páginas, três páginas, e mandar pra eles, e aí eles publicam nessa revista que eles publicam todo ano. Eu fiz um levantamento no começo do ano, e de todas as ações culturais que acontecem na cidade, 18% acontecem na Gibiteca. Eu comento que a Gibiteca é esse polo, quase que uma incubadora, um celeiro, um celeiro de onde surgem quase todos os ilustradores que atuam com quadrinhos, animação, cartoon, com ações e profissões e produção relacionada a desenho aqui em Curitiba. E vocês, o que acharam das inúmeras possibilidades trazidas pela Gibiteca de Curitiba? Diz aqui pra gente, nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui, e até a próxima! Música 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 Música